Temos também o nosso Centro de Reabilitação Restaurar, galera do Nordeste que precisa de uma referência, de uma indicação de um centro de reabilitação. O Centro Restaurar é uma clínica. Na verdade, o Centro Restaurar de Reabilitação é uma clínica que trabalha com internação voluntária, involuntária, masculino e feminino, pessoas com transtornos mentais também, tratamento psiquiátrico, e fica lá em Teresina, no Piauí, isso mesmo. Você do Nordeste, que precisa de um centro de referência, uma clínica boa, vai lá, procura o Centro de Reabilitação Restaurar. Está ali o zap da Restaurar, é 086-999-670707. O IGDA é Centro Restaurar, no Instagram, em Teresina do Piauí. Você do Nordeste, que precisa de uma referência em tratamento de dependentes químicos, procura a restaurar aí.